2h40 galera, quinta-feira aí, bastante movimentação aqui na Marginal Tietê, hoje é o dia que eu não recomendo ninguém a viajar, é o dia que todo mundo tá saindo, tá um barulhão de automóvel, passa debaixo dos viadutos, fica quase surda, e agora tá mandando, agora que eu preciso parar o trânsito, tá brotando temporal, ó, o Fuscau roubou a cena aí, ó, barulhão, barulhão, vai bater água, meu Deus, que barulhão que der tempo de eu chegar lá e dar entrada, na hora que der tempo de eu chegar lá e dar entrada, antes de começar a chover, meu Deus do céu, eu amo São Paulo, amo, só que pra trabalhar a gente tá bom demais, morar, meu Jesus, que eu não me castigo, que eu nunca precise, isso aqui não é vida não, vou me manter aqui na direita, porque lá pra esquerda, pra ver que tá tudo mais lento, trânsito aqui no meio, né, e agora, ó, tá ó Fome e sono Comi dois salgados lá dentro do atacadão Olha gente, deixa eu contar pra vocês Não tenha vergonha de falar Ontem eu não tomei banho Não tomei banho devido o dia ter sido tão estressante Não é feio falar a verdade Esse é gavola, é mentiroso Não tomei banho ontem, não deu tempo Hoje eu fui tomar banho ali Era meio dia e meia Meio dia e meia, olha o que E ainda pra ajudar Me fico menstruada Olha, sei que não é assunto É falar aqui, mas Deus me perdoe, dá vontade de enfiar os dedos no rabo E rasgar, que nem diz aqui Porque Fiquei Começou a vir menstruação E cadê os absorventes? Pelo amor de Jesus Pra comprar onde? Na beira da estrada? Nossa senhora, eu cheguei Hoje ali, larguei o caminhão Entreguei as notas E quando? Lá na loja do atacadão lá Comprar Pelo amor de Jesus Eu sempre tenho O estoque Todas essas coisas Dentro do caminhão Nossa, tá relamiando lá Olha o barulhão, gente Pelo amor de Deus Só que as coisas minhas Que estavam daqui no raio Eu tirei e deixei no carro Sábado Porque eu não esperava mais ver meu caminhão Só depois das férias Aí tive que comprar Olha o meu caminhão Essa luzurda já E aqui ela parou de novo Eu gosto de dar os alerta Quando vai parar Eu tenho medo Que quem tá atrás Tá distraído Não ver e socar Atrás da minha carreta Já basta pra mim Me incomodar Já rouba a cabeça Aí Credo, gente Que isso Sempre ando Tudo na esquerda Lá A beira do Tietê Só que lá Aparentemente Tava andando muito devagar Aí eu fiquei pra cá Será que vai reto Lá na Anhanguera Aqui, né Ai, que sono Meu Deus Chegar lá Fazer a entrada do caminhão E deitar e dormir Banho eu já tomei ali no atacadão Tomei banho Já lavei a roupa Nem era pra ter lavado Que eu vou pra casa Mas quando eu vi eu tinha lavado Força do hábito, né Força do hábito Pra tomar banho Já jogar no chão Lá e lavar as roupas Nossa, não sei se conseguiram Alguém conseguiu ver no vídeo E deu uns relâmpagos lá pra frente Uns relâmpagos Olha Forte Não entendi se o caminhão tá dando alerta Tá dando pisca Eu vou ficar Esperar pra ele É, ele tá dando um sinal Que tá indo Vai entrar Bem pequenininho, né Dois, quatro, seis, oito, nove Nossa, quanta gente cumprimenta em trânsito, pessoal Quanta gente cumprimenta Hoje foi um dia assim Que me cumprimentaram muito no trânsito Ai meu Deus Barulho dentro do lance Batou o resgate Batou lá do lado direito Eu tava ali na Vila Maria O ruim de descarregar No atacadão ali Que tem todo horário de restrição, né Depende dos horários de restrição Pra você entrar e pra você sair Pra qualquer lugar Eu fiquei estudando lá dentro Meu Deus Se eu saio daqui cinco horas Como é que eu vou fazer? Já era Lascou Aí deu boa Olha o mais sorte que juízo Olha Paraguai e João Maria Hoje estão Parabéns lá no atacadão Estão agilizando lá As carreiras lá Que amanhã todo mundo quer folgar, né Amanhã é feriado santo Aí já agora eu sei Do que é o feriado E o feriado Pra lá É bico pra cá Pelo amor de Deus Agora deve ser perigoso Ó Motoboy Em uma cidade como essa aqui Gente Morre tantos motoboy por dia Olha o brindado Olha O menino brindado E aí E aí É veículo, né, gente? É veículo com força, né? E agora Castelo Branco. Um pouquinho de calma aí que nós já vamos chegar. Olha o caminhão de puxa lenha aí, ela tá com as rodas de alumínio, ó. Os caminhões de cana, de lenha, as empresas que tem esses puxa aí, eles estão aderindo as rodas de alumínio pra... E olha aquela roda que é um só, como é que é o nome, cara? Não vou falar agora, senão vou falar errado ou vou falar besteira. É o projeto da Alcoa lá que essas empresas aí estão pegando tudo, ó. E diminui e monte o peso do veículo, né? Aí eles ganham em carga, né? É, eles conseguem levar mais em carga. Ok. 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 Ok, olha que imagem bonita, ó. CIDEX. Pulada, né? Meu Deus, lá do outro lado da pista, tudo parado, gente. Sentindo barulhos ali, verdade brincadeira. Pisa, ônibus quebrado lá na direita, o trânsito tudo parado lá na esquerda depois do rio. Não sei se conseguem ver alguma coisa aí nas árvores, capaz de não ver, né? Meu chapéu! Olha, gente, eu já passei noite aqui, ó, dormi. Dormi sentada no banco, puxando a fila aqui na marginal. E eu já vinha ver isso. Tá bom? É, pra quem gosta de ver a estrada, olha aí, ó. Aí! Nada mais caótica que existe. Nadares de 50, 60, pra caminhões, né? Eu não vou pra bandeirante, não. Hoje eu vou pra Anhanguera. Eu tenho que ir lá na Anhanguera, no ambiente cheio. Agora, chumos. Antes de cair! iyim. Era, tchau. Era, tchau. Tchau, tchau. Aí, tchau. Tauro sara, cê, about Cril y tanытás. Mon ami companhia de Tauro sara que yapılhe. Mas é barulhão, né? Nossa! Outro relâmpago! Para que dê tempo, pelo menos, você fazer a entrada nas motos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL